Outra cidade do Vale do Rio Doce, no radar contra a Covid, é Alvarenga. A Secretaria de Saúde está mobilizada com aumento de casos positivos da doença Covid-19. Até agora, neste ano, são 18 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O prefeito Dio Célio Fernando, do PV, gravou um vídeo alertando a população sobre continuar seguindo com rigor os protocolos sanitários. Eu, como cidadão alvarenguense, como prefeito municipal dessa cidade, juntamente com a Secretaria de Saúde, Edmar, estamos aqui para pedir, mais uma vez, a colaboração de toda a população de Alvarenga. Toda a população de Alvarenga. Sabemos, estamos próximos a completar dois anos com esse vírus aqui em nossa cidade, no mundo. Precisamos continuar lutando, tomando todos os cuidados. Precisamos. Vou fazer uma pela população de Alvarenga. Vamos voltar a usar máscara. Vamos voltar a usar álcool gelo. Vamos ter cuidado no distanciamento. Nós, como autoridade aqui do município de Alvarenga, não queremos ter restrições drásticas, pesadas, duras. Sabemos o que nós vivemos há um ano atrás. Por que a gente vai voltar a esse momento tão difícil? Tão difícil, tão complicado para os comerciantes, para a população em si. Não é verdade? Não queremos tomar medidas drásticas. Por isso, precisamos da colaboração da população. Peço a vocês, enquanto prefeito municipal, colabore, ajude, ajude a combater esse vírus. Não podemos continuar. Está subindo muito rápido.